Olha, esse é o seu ron da Alagoas e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem mais notícia, viu? Só um minutinho, nós vamos tomar uma aguinha. E quando você trata de água, eu só tomo água mineral é leve. Água mineral é leve é uma das melhores águas do Brasil, não é de Alagoas. É do Brasil, gente. Por isso que eu só tomo é leve. Eu não tomo outra não, viu, Daniel? Água mineral é leve. Vai em qualquer ponto de distribuição, nós temos um aqui na Mangabeiras, temos também Bebidas e Companhia lá na Serraria, também tem água mineral é leve. Tem também no centro, no mercado, todo lugar você tem água mineral é leve. Vai lá, vamos agora, vamos pra onde? Vamos pro Litoral Norte, Barraca da Praia, tem água mineral é leve. Eita, vamos pra onde? Vamos pra Forro de Pedras, tem água mineral é leve. Vamos para Arapiraca, tem água mineral é leve. Chega, água mineral tem nome, é leve. Essa eu garanto. Vamos pro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta.